Esse, eu acredito que será um dos livros mais rápidos das minhas análises desses livros, né? O livro Mico, do Eric Van Lustenberg, dos Bader, ele trata a continuação do livro ninja e, novamente, ele traz a mesma ideia da cultura oriental para dentro, da cultura ocidental. Esse tipo de literatura, como eu falei da última vez, era muito comum na década de 80, 90. Uma auto-exaltação da cultura oriental, da cultura japonesa, chinesa, indiana. O ser humano sempre teve curiosidade sobre aquilo que não é conhecido, aquilo que é desconhecido. O ocultismo e outras coisas, né? As culturas diversas da face da Terra. O problema desses filmes, o problema desses livros, o problema dessas literaturas, elas carregam em si, carregam pressupostos e ideias dessas culturas, evidentemente, e princípios éticos delas, né? Princípios éticos, elas transformam o homem ocidental em alguém mais fraco, né? Mais fraco moralmente, mais fraco eticamente, mais fraco, digamos assim, fisicamente. Isso se deu devido a essa negação e a falta de identidade do homem ocidental. Eu acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, a geração foi ficando cada vez mais fraca em sua própria identidade. Geração, né? A cultura ocidental em si. Então, você teve, se levantaram muitas pessoas, o diabo levantou muitas pessoas para questionar o cristianismo sobre suas respostas às questões últimas da vida, devido à guerra. Por mais que C.S. Lewis ele fosse um herége, de fato ele é. A sua resposta às questões últimas da vida, ainda que não sejam precisas, ele tentou fazer a sua resposta. E tentou implementar aquilo que toda a filosofia ocidental já acreditava, mesclando, sim, o cristianismo com uma espécie de humanismo, com outros princípios epistemológicos que não fosse a Escritura Sagrada. Mas se nós detectarmos onde está o problema, o problema está desde a base, né? Quando a Igreja Católica decide, então, colocar a si mesma como autoridade juntamente com a Escritura, então você tem um conflito de princípios epistemológicos. Então, você vai ter, por consequência na sociedade, uma ruptura de identidade. Quando você tem um outro princípio epistemológico, por exemplo, o empirismo, o argumento primeiro motor ou qualquer outra coisa, quando você resolve aceitar a premissa do oponente como algo válido, ou até tenta respondê-la, sabendo que a única resposta é que Deus se revela para quem Ele quer. Então, você abre, abre espaço para aqueles que acreditam que podem pensar fora da Escritura Sagrada. Para aqueles que acreditam que podem ser livros pensadores. Então, é um livro que carrega aí o mico. É uma história legal, quem gosta de literatura, mas a minha crítica continua a mesma, né? Do que o Ninja de Erick Van Lucebeck. E como muitos outros livros de literatura que nós vamos criticar. Desde a base epistemológica. O que nós podemos tirar de bom desse livro? Com certeza, em todas as histórias, nós podemos tirar algum exemplo que nós queremos, né? Para poder demonstrar, então, a falha. A falha aí da nossa cultura. Eu acho interessante que todos esses livros, eles têm aspectos de romantismo. E toda essa baboseira. Onde o homem, ele precisa agora suprir o seu buraco, seu vazio existencial. E ele tenta fazer um amor carnal. Ou um relacionamento com uma mulher. Embora esses relacionamentos, eles podem, de certa maneira, servir em algum aspecto para revelar o amor divino. Porque o amor entre um homem e uma mulher podem, de certa maneira, expressar isso. A paixão e tudo mais. Eles são aspectos muito distantes, né? Muito distantes. E se você não tem uma base a priori para que ele seja expresso dessa forma, por exemplo, a escritura sagrada, ele vai ser totalmente extorcido. Então, o romantismo, ele tenta se colocar acima, tenta se colocar acima de Deus. Na verdade, de certa maneira, talvez até talvez até de uma forma impensada. Talvez o autor nem queira fazer isso. Mas acaba fazendo. Quando o romance se torna aquilo que aquilo que está em cima, né? De todas as coisas. Aquilo que é o mais importante. Eu daria a minha vida por ti e tudo mais. Esse tipo de pensamento você vai encontrar também. nesses livros, né? De romance. Então, essa é a minha crítica a esse livro e todos os outros. Eu acredito que o pior de tudo, né? Nessas histórias é a corrupção que ela traz, né? Desde a infância, adolescência, até tudo mais. Porque porque eles impulsionam os adolescentes a isso, né? A ter esse pensamento. Então, os adolescentes já são cabeça de vento. E ele vai acabar colocando colocando em primeiro lugar o relacionamento com a mulher como algo que ele deve sonhar como algo que ele deve idealizar, né? Colocar acima de todas as coisas. Então, você tem aí os românticos românticos incorrigíveis pessoa que tem ideia de casamento ideal tudo isso. Isso leva a um problema no casamento porque ninguém é perfeito, né? Depois você vai ver você vê essas histórias aí você vai ver uma idealização tanto sexual né? Quanto uma idealização romântica etc. E isso muitas vezes não pode se alcançar no casamento porque isso é uma coisa irracional irracional porque você tem todas as outras esferas da vida você tem a esfera do seu trabalho você tem a esfera espiritual que tá tudo ligado tudo ligado a ela religiosa e nesse aspecto da área religiosa você vai ter conflitos com romantismo e tudo mais acaba que a pessoa se torna um cristão deficiente ou se ela nem é cristã aí ela já tá lascada mas enfim essa foi minha análise é uma análise simples assim macia mas é continuação daquele outro livro e eu vou continuar fazendo minhas análises aí obrigado e aí e aí Obrigado.